Explica a diferença na prática do que você desenvolveu. Uma gravadora, ela contratava o artista, pagava para ele 10%, se ele fosse muito bom, 20%, mas ela pagava todo o processo de gravação e ela era dona daquela master para o resto da vida. Se o artista saísse daquela gravadora, tudo que ele gravou pertenceria à gravadora para sempre, ela ficaria com resultados financeiros. A gravadora custeia o trabalho, o projeto... Ela custeia tudo e paga um direito artístico para aquele cara que assinou uma exclusividade artística com ele. E a distribuidora? A distribuidora, ela inverte a conta e fala assim, você se produz, a coisa é sua. O Dico, você sair, você leva tudo, mas você perpetuamente tem aquele acervo seu e a gente vai prestar um serviço de distribuição pelo período do contrato. Então, a One Music é assim desde o primeiro dia até hoje. E alguém de vocês enxerga uma justiça nesse... Eu te produzo, te dou 10% e fico o resto para o resto da vida? Eu não vou dizer que é justo ou sem justo, é um modelo. Você pode querer ou não querer. Você pode entrar ou não. Você pode entrar ou não. É que para muitos artistas não tem o dinheiro do projeto. É a única saída. É uma saída. Já diria o áudio, se não tem as manhas, não entra não. Sem instrução de profissional. Recomendo muito. O problema, o problema que eu vejo é que o artista, ele é muito bom na arte, mas ele é muito ruim no negócio da música, entender o negócio da música. É verdade, difícil quem consegue. Então, o artista não procura estudar o que ele está assinando de contrato. Aí, depois, você vê ele xingando um monte de coisa porque assinou um contrato, não vantajoso. É, ele estava lá. Mas ninguém pôs o revolver na cabeça dele para assinar. Foi apresentado para ele. Então, a dificuldade que eu vejo de um artista é dele não se preocupar com essa parte para ele entender. A burocrática da parada. Então, ele vai naquela situação de que vai dar tudo certo, vai ser legal e tal, não lê e assina. Já peguei vários artistas que conversaram. Pode ser que dê muito certo, não é? É, já peguei vários artistas que conversaram, me pedindo ajuda, falei, você leu? Eu falei, não, só assinei. Não, não me ajuda. E pode ser que dê muito certo, aí que você vê mesmo que não compensou. É, se der muito certo, eu falei, não, o que eu vou fazer? A dor é maior. Então, era um modelo e tal, e eles não queriam, eu criei esse modelo diferente. Falei, olha, se você quer ter liberdade, o que os caras queriam? Liberdade para gravar o que quisesse, quando quisesse, se quisesse. Não ter nenhum tipo de censura, de nenhuma interferência na letra, na melodia, no que quer fazer, no tema, como que seria, no tempo de gravar, no tempo de lançar, na frequência de fazer isso, e precisavam de um retorno financeiro maior para sustento do ministério deles. Falei, tá bom, se você quer tudo isso, você vai ter que pegar um pouco de obrigação na coisa, então. Então, você se produz, você gasta com a sua produção, você banca tudo e você é o seu distribuidor. Porque, se eu pagar, eu vou fazer igual as gravadoras, eu vou precisar que o meu dinheiro volte, eu vou ficar te colocando em cima de alguma pressão para você fazer mais coisas que você ouvir, você não queira. Mas também você, nós temos várias reuniões onde também existe um acordo de forma de lançamento, da mesma maneira também. É, aí a gente falou, a gente faz toda a inteligência de divulgação, de marketing, de tudo, para você, você banca a campanha que você precisar, você é dono da sua master para sempre, e a gente vai prestar um serviço para distribuir o seu produto. E a gente fez isso desde o CD até agora, só que a gente pegou a época da pirataria. Exatamente.